Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Olha só, antes de seguir o passo a passo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um joinha, um comentário lá embaixo, certo? Pois esse passo a passo aí foi feito com muito amor e carinho pra vocês! Espero muito que vocês gostem! Pessoal, vamos fazer mais um passo a passo, certo? Hoje vamos fazer um vaso aqui meio diferente, vou tentar aqui fazer... um projeto de um gato, certo? Então, pra isso eu peneirei areia fina, ó! Essas areias que a gente encontra ou no fundo do quintal ou em frente de casa, mas eu peneirei pra ficar assim, e uma vasilha redonda. Então, eu vou encher ela até em cima, pra servir pra mim como uma base. esse morrinho que eu tô colocando aqui dentro. Vai vir aqui. Ele fica assim, Certo? E agora nós vamos arredondando aqui com a mão mesmo. Pronto, por enquanto é isso aqui que eu quero. Então, agora vamos pra massa. Pra massa eu coloquei duas nesse tanto aqui de cimento peneirado, uma de argamassa e uma de areia. Essa medida aqui depende do tamanho do objeto que você vai fazer em casa, certo? Se for menor, pode ser menor. Se for maior, maior. Aumenta a quantidade. É que é só mais ou menos uma base, certo? De quantidade. E agora é só colocar água. Misturar ela aqui. Então, já tá aqui pronta a massa, ó. Vamos só derramar aqui. Eu fiz ela grossa mesmo, que dê pra gente colocar só de uma vez. Ó, pessoal. Agora eu pego uma bucha úmida, ó. Só ajeitando aqui. Aí eu já preparei aqui uma massa, ó. Uma de cimento e uma de areia. Essa que a gente usa normal. E uma bola de isopor. Primeiro a gente preenche toda a bola. Aí espeta. Assim, ó. Um pedaço de palito. Deixa secar. Bota pra secar em algum canto. Ó, pessoal. Agora com a ratinha essa aqui pronta. Essa bola aqui, ó. Aí vamos marcar aqui. Como se fosse a coxa do gato. Certo? Aí começamos aqui, ó. A fazer como se fosse as costas. É só uma tira de massa. A gente vai se pular. Pela petira. Aqui se fosse a coxa. Temporal. Um pedaço. Um pedaço. Tchau, gente. Pela petira. E aí. ó pessoal, pega o pincel vamos ajeitar aqui olha o que aconteceu aqui, mas não tem problema faz parte aí faz uma demarcação aqui aí ajeita umedecer a bola vou deixar mais pra cá e agora vamos começar a modelar fazer as bochechinhas do gato e aí um pouco de massa assim ó e colocar aqui o nariz o nariz aí agora ó a gente pega aqui colocamos assim ó aí vamos preencher isso aqui tudinho ó chumbá ó pessoal já prendi aqui ó a cabeça aí a orelha é só isso ó faz um triângulo do tamanho que você quiser ou preferir e aí e aí e aí e aí e aí Prende aqui Dá uma entradinha E agora vamos abrir aqui Abre aqui eu vou usar Essa aqui ó Da garrafa pet que tem o gogão Vou molhar A marcação vai ser aqui Certo Agora vamos fazer o rabo Pegando daqui ó Já deu um jeitinho aqui no rabo Ainda a marcaçãozinha aqui ó Aprofundando aqui E aqui ó Agora vamos fazer Os ratinhos É assim ó Tipo a coxinha Aí bota Duas orelhinhas Tem que bolinha Aqui Aqui é só Pra vocês terem mais ou menos uma ideia Mas façam melhor aí Viu O narizinho E o rabo Aí vem Aí dobra aqui Mas pode ser um rabinho mais fino pessoal Aqui foi só uma demonstraçãozinha Porque eu vou colocar os ratinhos em cima dele Certo? Inclusive já tá aqui pronto ó Doi Esses dois ratinhos aqui ó Que eu vou fazer Vou Vou colocar nele agora Amolece a massa Vou colocar um aqui Enquanto o gato dorme O rato faz a festa Pronto pessoal É aqui É só isso aqui Vamos esperar por 24 horas secar Certo? Retirar isso aqui Lixar e pintar Ó pessoal Já tá seco O nosso gato Agora vamos tirar só essa areia De dentro Cuidado Eu vou dar uma lavadinha aqui E volto com vocês Pra fazer a parte do fundo Então pessoal Fez essa massa aqui ó Usei duas de areia E duas de cimento Certo? Peneirado Pra fazer o fundo do vaso Vou colocar tudo aqui ó Abre Com o cabinho aqui ó Então aqui a peça Vou encaixar ela aqui ó Pronto agora Vamos esperar Por 48 horas Aliás Por 24 horas Me desculpe Vamos esperar essa peça secar Agora por 24 horas Pra gente lixar E pintar ela Certo? Ó pessoal Aqui o gato já Pintado de branco Vamos pintar ele De laranja E preto Táendo de branco E vai E vai Vamos lá Vamos lá E vou Vamos lá E vai Vamos lá Vamos lá Formando ourselves E Tum 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.